Marco do céu, isso aqui não parece uma capa de sofá? Parece um sofá? Você acredita nisso, Jane? Eu acredito. Aliás, como diz a Moniquinha do Shop Tour, é quase uma reforma. Olha, realmente é, porque isso aqui é o conjunto, a capa, dois e três lugares a quanto? Cem reais o conjunto, Jane, e é pra ninguém ficar de casa feia, hein, gente? Não pode, não pode. E essa almofada aqui com enchimento e tudo zíper? Vinte reais, Marco? Vinte reais, e é pra vir buscar pra casa toda, gente. Promoção direta e reto aqui no Shopping Dourado, Aricanduva, Golden, São Bernardo e também no West Plaza. Telefone da Fábrica das Capas? Três, oito, sete, um, nove, cinco, três, o Nossa Central, corre pra cá. Não pode, não deve perder.